Oi, oi, oi! Hoje eu vim dar uma dica pra quem é básica, pra você que é básica. Eu vim fazer uma composição de looks, de mix de peças lisas e que dão um look no visual. Vem comigo! Então vamos lá, amados! Vou começar com um colar. A gente vai fazer uma composição com três colares. Esse aqui é um colar de 40cm, que eu vou deixar ele curtinho. Depois dele a gente vem com um outro colarzinho, que esse aqui é com um pingente. Aí eu vou deixar esse aqui um pouquinho mais longo. Já se fechou. E agora a gente vai num colar longo. Os longos facilitam a vida porque a gente não precisa abrir o fechinho deles. Então, os colares colocados. Vamos de brinco. Esse aqui, ele parece uma argola, mas não é. Então é uma releitura. Fica super legal, fica moderno. E ele é bem básico. Vamos para os anéis. A gente tem três anéis com o mesmo modelo. Só que eu vou usar ele de uma forma diferente. Então eu vou deixar um espacinho, que fica bem legal. E outro mais por aqui. E uma pulseira, bem facinho de colocar. Ai, que lindo, gente! Os acessórios mudam totalmente a composição de um look. Então vamos para uma recapitulada. Há uns tempos atrás, o dourado era utilizado só para peças mais clássicas, peças sofisticadas. Sofisticadas, dava um quê de luxo e glamour. Mas como vocês podem ter, uma composição que a gente fez hoje, ela é uma composição básica, mas que ela dá um ar. Ela fica diferente e fica delicada ao mesmo tempo. Gostou da dica? Deixa aqui a sugestão para a gente. O que você achou? Dá um like, compartilha com as colegas. E siga a gente para receber mais dicas, tá bom? Um beijinho, até a próxima!